Qual que é seu nome? Adriano Adriano, e vocês? Vocês são irmãos, mano? Não, tá bem Olha lá, os dois é igualzinho, mano Qual que é seu nome? Meu é Isaquiel Isaquiel Adriano e Isaquiel, o que vocês acham da loja ASS? Ah, é top, porque foi com o Anderson que eu comecei o Alcarismo É? Até que eu comecei a fazer um sample com ele Ele tá montando tudo no meu aquário, mano É? Graças a Deus Que bobo Ele que ensinou aí do começo E por que, me parece, eu tava comentando você agora, mano É, mano, o que você tava falando? Vamos ver seu aquário Cheio de alga Ah, que isso, pô Ali, olha, tem uma aquário top, mano Aí, eu lembrei de você na hora Eu lembrei de uma aquário de plantas E aí, ó, que top Bonito esse aquário, hein? Ó, muito legal, hein, mano Até que lição de plantas com esses aí Então, ué Ô, eu gosto demais, cara Ah, é isso aí, mano Ó, chama os amigos aquaristas pra vim pra cá, mano É, tamo junto Aí, ó A galera gosta de falar do vídeo, né? O que que você ganhou aí de brinde? Deixa eu ver Aí, ó É, ó É, ó É o berchan, né, galera? Valeu Obrigado, meu filho Eu tava junto Qual é o seu nome? Anderson Anderson Nós estamos aonde, Anderson? Na ASS Aquarismo Brasil Tá, por que ASS? ASS é o meu nome, abreviado Então fala, seu nome? Anderson Santos Saturnino Ah, e quem é essa moça? Eu sou a Rosana Ah, muito bem Vocês dizem que tem uma história aí bem longa de aquarismo, né? Cara, é uma história que chegou até o aquarismo É Eu sempre gostei de aquário, desde pequeno Sempre tive aquário em casa Ah E quando eu conheci a Rosana, a gente se casou Eu tinha um aquário de 200 litros Sim E eu falo assim, Antônio Deus, ele cria caminho, cara, da onde a gente não espera É verdade Né? Tudo que ele faz tem um propósito e um porquê É verdade É A Rosana, ela sempre foi logista Sempre trabalhou vendendo roupa, essas coisas Teve um período em que ela saiu E foi trabalhar numa fábrica de vidro, distribuidora de vidro Olha E ela ficou um mês Nessa fábrica, nessa distribuidora E quando ela saiu Ocasionou do meu aquário de 200 litros dar um vazamento Olha Que sorte, hein, mano? E aí começou a vazar por causa do silicone Eu coloquei os peixes no balde E eu falei com ela Falei, agora eu vou montar o meu aquário Você não conhecia ela ainda? Não, já era casada Ah, já era casada Ah, já era casada Ah, tá, tá, tá Aí eu falei, agora eu vou montar o meu aquário E ela, acreditou? Cara Acreditou em nada, né? Não, eu tinha negocinha, tá certo Vai vazar de novo Aí ela, não Aí ela pegou e falou pra mim, Anderson Qualquer coisa, eu tenho contato da vendedora da distribuidora de vidro Aham Você que vai comprar mais barato Eu falei, legal Aí eu falei, eu vou montar então um de um metro e meio Aham E vou pôr bem na área de casa Fui, conversei com a distribuidora de vidro Comprei, não sabia como montar Entrei no YouTube, dei uma olhadinha Comprei vidro temperado Nossa Cara Nunca tinha colado um aquário Nunca tinha parafusado um móvel Desci na madeireira Comprei as madeiras Fiz uns cortes Aí, montei um móvelzinho Com fórmica Colei tudo bonitinho Colei o aquário Fui fazer o furo Estourou Nossa É claro, temperado Porque era temperado Nossa, cara E a explosão, Laura Você deve ter morrido de susto Aí, beleza Quando eu montei Aí eu falei, estourou Aí eu falei, agora eu vou pedir furado já da fábrica Aí peguei Pedi com os furos onde eu queria Fui, peguei esse vidro de novo Voltei para casa Estava eu e um amigo meu na época E aí Os vidros ele vem temperado de novo E ele vem com as proteção nas quinas Nossa Eu não sei Que é para não bater Aí Bora no assombrado Eu falei para esse meu amigo Vai tirando as quininhas de proteção Eu vou descer na minha mãe E já volto Quando eu desci eu só escutei o estrondo lá em cima Quebrou de novo o vidro Caramba, cara Aí beleza Fui, comprei de novo um outro vidro Colei de novo o aquário Aí quando eu terminei a colagem Falei, pô, agora ficou bacana Fui encher Começou a encher, 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 encher Meu cunhado estava olhando de frente Ele falou, Anderson Cara, acho que está vazando aqui Nossa Quando olhou Quando olhou, cara Uma barriga 525 litros d'água Você está mal Fez isso É Caiu o vidro inteiro E estourou 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 Veio Era um plantado Nossa Já estava com substrato Com tudo Aí caiu Essa daqui Que falou, desiste Não quero mais saber de aquário na minha casa Esqueça esse negócio Quero paz Não quero saber disso Eu falei, não Agora é que eu vou montar mesmo Aí fui, comprei de novo o vidro Montei, entrei na internet Fiz amarração de ferro Olha Porque eu não sabia fazer de vidro Aham Quando eu montei Que eu terminei Que eu olhei Eu falei, meu Ficou bacana Ficou bonito E a gente, né Hoje a gente é evangélico, né Então tudo que a gente vai fazer A gente vai buscar Pra ver se É Se Deus orienta a gente na palavra E aí eu peguei Pensei comigo Falei, olha Eu vou ver Pra vender E quero ver O que Deus fala comigo Eu trabalhei 14 anos em hospital Trabalhava no centro cirúrgico Olha isso Não tinha nada a ver a história E aí eu fui Com a igreja Sentei no banco Conversei no meu íntimo com Deus E aí o irmão Que tava no atendimento No momento da palavra Ele parou a exortação E falou Eu tô contigo nesse projeto É da minha vontade Pode fazer E aí eu comecei Na época Foi bem naquele início Quando tava estourando o aquarismo Aí era Face e OLX Não tinha ainda o Instagram E aí eu comecei Anuncia, 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 anuncia Orçamento a rodo Mas não fechava um aquário Passou um mês assim Fazia mais de 30, 40 orçamentos E não fechava um aquário Aí eu falei Eu devo ter pego a palavra errada Não era pra mim Aí eu fui na igreja Sentei de novo no banco Aí peguei E falei com Deus Falei, Senhor me perdoa Se eu peguei a palavra Que não era pra mim Entendi errado Aí Deus tomou o servo de Deus de novo E parou o seguimento da palavra E falou assim Olha Eu já falei pra você É da minha vontade Eu tô nesse projeto E a partir de hoje Dessa palavra Você vai ver se projeta andar E aí eu vou falar pra você A partir daquele dia Eu comecei a fabricar aquário assim Que eu não tava dando pó Eu comecei a fabricar aquário de 2 metros Que barato Comecei a fabricar aquário de 1 metro e meio Fabricar 3 metros e meio Há quantos anos faz isso? 5, mais ou menos Pra 6 né Que a gente tá Nessa linha do aquarismo E nós estamos aonde? Aqui fica São Judas Adeu Região de Itabuão da Serra E qual que é o horário de funcionamento da loja? Das 10 às 6 e 30 da noite E o telefone de contato com o DDD? É 11 985 50 972 Eu esqueci de perguntar o nome da esposa Eu sou meio lesado Ela é rodando É isso? Não fica na loja? Você fica fazendo manutenção? Você vive no caminho de Deus Eu saí pra trabalhar de Uber É Entendeu? Eu sei Eu ouvi na minha mente hoje Tá bom, dá sério É? E aí eu falei eu vou lá Aí fui Cara É que nem eu te falei A história A história Ela é muito longa Mas é muito bonita Muito bonita Muito bonita Porque assim Aí eu comecei a fabricar os aquários Na garagem da minha casa Eu não tinha loja Nem sonhava em ter loja Certo Aí a Rosana um dia falou pra mim Falou Anderson Meu sonho é montar uma loja Só que ela pensava em loja de lingerie Não era uma loja de aquário É Aí eu peguei e falei Rosana se for pra gente montar uma loja Vamos montar no que eu já tô Que tá dando certo Tá andando Aí nós fomos de novo buscar a palavra Ela foi comigo E na época Deus mandou uma palavra que falava de Jacó Quando foi pra casa de Labão Que abençoou as ovelhas E Deus falou Olha eu vou te abençoar Aí nós viemos e montamos a loja Pela fé Começo de 2019 a gente montou a loja Bom Em dezembro de 2019 a gente montou a loja Janeiro, fevereiro de 2020 entrou a pandemia Nossa Aí porta baixada E aí? Aí eu vou falar pra você Aí Deus fez obra aqui Só ele pra fazer É Começou a vender mais com a porta baixada É A porta aberta Aham A gente começou a vender Pagava o aluguel Não teve desconto pra nós em aluguel Olha que maravilha Não facilitaram nada E aí a gente conseguiu pagar Quando acabou a pandemia Aí eu falei né Já tipo 3 anos depois A loja já um pouquinho mais conhecida Eu falei Ufa senhora Agora vai começar a andar Aí veio o teste da ferro Aí todo mundo pagou de comprar Geralmente A gente tinha as prateleiras né A gente deu uma mudada na loja de novo Mas a gente tinha duas prateleiras dessas Certo E aí chegou um dia cara Em que eu cheguei aqui na loja E a Rosana tava E as prateleiras vazias Não tinha nenhuma mercadoria Na prateleira E a gente não tinha dinheiro pra comprar Comprar Entendeu? Entendi Aí Eu tinha ido na igreja buscar a palavra E Deus falou pra mim Não é porta abaixada É porta aberta Fui eu que te dei Olha aí Eu cheguei na loja Ela olhando a prateleira Ela começou a chorar E ela chorou Olhando pra mim Ela falou Anderson vamos baixar as portas Nós não vamos ter dinheiro pra pagar o aluguel Não vamos ter condição de manter Eu sentei aqui Olhei pra ela e falei Rosana mas Deus falou que não é porta abaixada É porta aberta Ele falou que vai criar os caminhos Aí eu fui congregar num domingo E aí Deus pegou e falou na palavra assim Assim como eu mandei Elias pro deserto Eu alimentei ele com pão, peixe E tinha o ribeiro de água Depois eu tirei Elias do deserto E mandei ele pra casa da viúva E hoje eu estou mandando uma viúva na vida de alguém Aquela palavra ela entrou dentro do meu coração assim muito forte E aí eu falei pra Rosana Eu falei Rosana Deus falou que vai mandar uma viúva pra ajudar a gente Eu não sei como é, quem é e de que maneira que vai vir E na época A gente pegava com a mundial Que fornece pra nós até hoje Nós pegávamos os ídios E aí Eu tava com dois boletos vencendo na mundial Tinha pago um na quinta E a noite ele me mandou mensagem Falando que queria conversar comigo Ixi Aí eu falei pra Rosana Eu falei Eu falei Rosana Vai cortar meu crédito Ele vai querer pedir pra nós pagar outro boleto Que eu não tenho mais um real aqui pra pagar Aí ela pegou e falou Anderson liga e pergunta Aí eu sentei e liguei Perguntei pra ele Que eu não tinha dinheiro pra pôr gasolina Pra ir até ele conversar Aí eu liguei e perguntei pra ele Falei com ele Aí ele falou Olha Anderson é o seguinte Cara eu conversei com o meu sócio E nós aqui entramos num comum acordo E nós estamos querendo fazer um negócio E a primeira pessoa que veio na mente foi você Porque você nunca atrasou com a gente Você sempre andou muito certinho E o negócio que a gente quer fazer é assim A gente tá querendo colocar os nossos produtos em consignação na tua loja E cara Você vem aqui a carta branca O que você quiser pegar pra levar pra tua loja Quantidade de ídios Carta branca pra você Na hora me veio a palavra da viúva Aí ele não é evangélico Aí eu falei pra ele Não aí eu falei pra ele Falei Leandre é o seguinte Eu sirvo a Deus E eu preciso perguntar pra Deus Se é da vontade dele isso que a gente vai fazer Porque eu sei que se for bom pra mim Vai ser bom pra você também Aí eu fui pra igreja de novo Sentei e Deus mandou salmos 23 numa sexta-feira Falou muito Onde você cortou a mão eu abençoo Onde você cortou a mão eu abençoo Onde eu cortei o pé eu abençoo Só que assim Antônio A palavra ela veio bonita Mas a gente quando tá numa prova muito grande Desconfia de tudo Parece que não é com a gente Não mexe Aí eu falei Não Essa palavra é bonita Senhor Mas eu preciso de um chacoalhão teu Pra mim saber que o Senhor tá falando literalmente Não fala meu nome Aí no sábado eu sentei com o irmãozinho Comecei a conversar com ele aqui da igreja E aí eu falei pra ele Eu preciso que Deus pegue no meu ombro Me dá um chacoalhão assim Fala essas palavras pra mim Eu tô nesse negócio É da minha vontade De novo Aí eu vou saber que é Deus No sábado à noite A gente foi fazer uma Que a gente chama na nossa igreja De reunião familiar Visitar aquele que tá enfermo na casa E aí nós fomos Quando chegou lá Era um senhor de idade Com um torpedo de oxigênio Desse tamanho Uma dificuldade muito grande E foi dando andamento ali no culto O cooperador Começou a exortar a palavra E falando da necessidade da casa Da família Eu no meu canto Eu falei no meu íntimo com Deus Falei Senhor Eu tô vendo a necessidade do homem da casa Eu tô vendo a enfermidade dele Eu seria egoísta se eu quisesse Que o senhor falasse alguma coisa comigo hoje É verdade Eu falei então não precisa não senhor Falar comigo não Mas quando eu acabei de pensar O irmão parou a pregação Aí o irmão olhou assim E aí ele falou Deus me revelou aqui agora Pra alguém que tá aqui dentro Deus manda dizer É da minha vontade Eu tô nesse projeto E pra você saber É venda É compra Eu tô nesse projeto Rapaz Eu só não leio uns pulos Pra não mostrar que era comida Aí foi lá e pegou um monte E os abençoos Da onde não tinha Encheu as prateleiras Que maravilha E tamo ainda, vive pela pedra Vivo pela pedra É igual eu cara Muito legal a história de vocês Muito legal Eu falei pra Rosana Que a linha do aquarismo Ela é uma linha muito boa Sim Mas ela é muito fechada Infelizmente É muito fechada Eu falo pra ela hoje Se não tiver divulgação E-commerce Essas coisas a gente não consegue Cliente porta muito rápido É Hoje em dia o mercado mudou muito Mudou demais Mudou demais Quando a gente começou Tava muito mal Agora deixa um recado Pra quem não conhece Aí da sua loja Mano Cara, eu não sei o que ele fala Mano, ele tá falando Tem 15 minutos Tá falando que não sabe o que falar Vai lá, Rolando Chama todo mundo pra cá Quando eu falo da parte de Deus É automático Então chama todo mundo pra cá Pô Você falou que tem 15 minutos de vídeo Ele não sabe falar Olha aí, tadinha Tô morrendo de dó dele É Vem cá Conhecer qual que é o endereço da loja Galera Estamos aqui na loja ASS Aquarismo Brasil Contamos um pouco da nossa história De tudo que Deus fez na nossa vida A nossa loja fica localizada aqui em Taboão da Serra Bairro Jardim São Judas Tadeu Na rua Vicente Leporace 148 Convidamos você Pra vir conhecer aqui a nossa loja Os nossos produtos Os nossos peixes Ficamos felizes e surpresos Com a visita aqui do nosso Irmão, companheiro Que seguimos faz tempo Também aí no Youtube Temos uma grande admiração pelo conhecimento Aprendemos muito com ele também Em questão de De produtos De criação do Zacarabandeira O cara segue mesmo A gente que gosta tem prazer Quem gosta vem conhecer Convidamos todos vocês aí Será uma grande alegria Aí ó galera Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Vem aqui conhecer a ASS Aquarismo Brasil Aí ó, dá um tchauzinho Viva com Deus galera Até o próximo vídeo Amém